Rapaziada, salve! Começando aquele vídeo pesado, como sempre né cara, não tem, não tem o que falar. Estamos aqui numa luzinha natural né, e tal. E é isso rapaziada, seja bem-vindo aí, você que está aí novo aí no canal, primeira vez que você está me assistindo, é um prazer ter você aqui assistindo o vídeo meu. E como você viu na descrição, eu vou estar falando aí sobre o passaporte, quais documentos necessários para você estar tirando o seu, se você tem interesse ou não. E vou também falar aí uns tópicos aí, o quanto é bom você ir atrás disso agora, entendeu? Ir atrás do passaporte, deixar tudo certinho, mas acompanha esse vídeo que o final vai estar top. Beleza rapaziada? É nóis a peixe, peixe! Galera, é o seguinte mano, como que eu não vou gravar aqui mais né, eu vou guardar isso daqui lá no lugar né, de volta. Isso aqui é meu Red Bull né velho? Vamos guardar o Red Bull aí ó, quase batendo o fio ali. Falando nisso eu vou até abrir um aqui já, colocar, colocar gelar lá, porque mais tarde eu vou tomar um, tá ligado? Tá meio ruim de abrir aqui hein, tem que abrir aqui ó, também. Aí ó, calma aí. Eu vou colocar, colocar dois vai. Não que eu vou tomar os dois né, mas vou colocar os dois lá, pelo menos já vai gelando. Eu deveria ter colocado antes, pra daí agora que eu estivesse gravando eu já ia tomando pá. Mas vamos colocar aí ó. Pronto. Os dois Red Bull tá aí. E é isso. Galera, pra começar esse vídeo mano, eu preciso pegar uns documentos aqui. Eu preciso ver se eu vou achar, é... Como que é? Tipo o papelzinho do pedágio e tal, essas paradas que eu lembro que eu peguei tudo véi. Vamos dar uma olhada aqui ó. Eu acho que tá aqui nessa... Nessa parte aqui mesmo ó. Vamos lá. Aqui tá uns documentos meus que eu separei né. E eu vou pegar aqui pra vocês aqui. Pra ver se eu acho que foi usado naquele dia. Galera, eu já tô aqui no Google ó. Aí você vem aqui ó e coloca ó. Tirar... Meu... Meu passaporte. Beleza? Aí vocês vai aqui ó. Solicitação do passaporte. Aí aqui ó. Você apertou lá o passaporte, tudo. Aí já vai tá aqui ó. Pra você já ir preenchendo os dados ó. E aí você coloca seus dados aqui. Mano, não tem... Esse é o formulário. É... Não tem segredo, tá ligado? Segredo nenhum. Você foi no Google. Foi lá no Google tirar meu passaporte. Aí vai aparecer lá. Solicitação do passaporte. Já vai entrar na página. Aí lá você já começa... Você já coloca seus dados. Coloca seus dados, tudo. E aí você vai coisando as etapas. Vai chegar numa parte... Tipo... Que você vai ter que pagar a taxa primeiro. Você vai ter que pagar a taxa. Lembrando que a taxa do... Do passaporte se não mudou. Mas eu acho que... Preciso dar uma confirmadinha. Mas é 256 reais. Tá 256 reais. Então mano... Depois que você preencheu tudo. Suas paradas. É... Nome da mãe. Do pai. IRG. Tudo mano. Você vai ter que quitar tudo. Uma parada também mano. Que é importante se não pode ter uma coisa suja na... Tipo com a polícia. Tá ligado? Tem alguma... Sei lá. Tem cometido alguma coisa e tal. E eu graças a Deus não tinha problema com isso. Mas mano... Não pode ter essas paradas. Aí você foi lá. Pô. Fez tudo. Você vai na lotérica. Paga esses 256. Pra liberar um protocolo. Aí tipo... Depois de 74 horas eu acho. Ele já libera. Ou até antes. Você vai tá marcando pra você ir lá. Aí você vai lá. Que nem eu no caso foi em Bauru. Quem é daqui da região aqui ó. É... Eu fui em Bauru. Mas tem outros lugares. Tem um... Tipo... Você vai ver a cidade lá mais próxima de você. A minha no caso foi em Bauru. Aí eu marquei lá. É... Foi no... Foi no shopping. Boulevard. No... Segundo andar eu acho. Segundo andar. Mano. Não tem segredo. Tá ligado? Você vai lá. Pá. Não precisa ter medo. Quem tá tirando. Independente se não é daqui. Ou... Nossa. Na minha cidade. Não. Coloca lá. Que vai sempre ter uma cidade perto. Entendeu? Uma cidade grande. Se você mora em uma cidade pequena que nem eu. Sempre vai ter uma cidade grande. Você chega lá. É tranquilo. Você só dá seu documento com foto. Que nem eu de minha carta. Que eu tava com a carta. Dia a carta. E... E aí eles... Logo te chamam. Fala pra você aguardar um pouco. Depois você vai lá e eles tiram uma foto do C. Cole as digitais. Do... Da mão, sabe? Das duas mãos. Tudo certinho. E já era, mano. Depois disso daí. O cara... Ah, beleza. Beleza. Você vai embora. Aí ele fala... Aí ele te dá um papel, né? Fala, ó. Que nem o meu no caso. Acho que foi... Eu não lembro a data certinho. Exato. Mano, você comparece nesse dia lá e que já vai tá pronto. Tá ligado? Seguinte, mano. Esse aqui, ó. Esse é o passaporte. É... Eu achei meio simples. Assim, simples não, né? A gente não entende, né, mano? É... Aqui no caso, ó. Tava tudo branco, tá ligado? Aí a hora que eu peguei... Olha pra você ver, mano. Como que a gente não entende nunca, né? A hora que eu peguei, eu falei... Nossa, mano. Nossa, foi. Tão tudo branco, né? Mas... Isso daqui, galera. Não se assuste. Aqui é onde que vai o seu... Uma parte vai o seu visto. Quando você for no Consolado lá. Tipo, ah, eu quero ir pros Estados Unidos e tal. Aí eles vão te aprovar. É... Isso aí é assunto pra outra hora, né? E aí você vai colocar o visto aqui. E... E aqui é onde que eles falam carimbo também. Entendeu? Coloca carimbo. Por isso que é tudo essas folhas em branco. E aí aqui é a sua... Aqui é a parte sua, né, mano? Aqui é que nem... Vou mostrar um pouquinho, ó. Vai ter minha foto ali e tal. Mas é isso, galera. Aí... Fui lá, comprei essa capinha também. Essa daqui é a capinha do meu passaporte aí, ó. Bonitinha, né? Veio nesse... Eu costumo deixar ele bem guardadinho. Porque, mano... Essas coisas gastam dinheiro e a gente tem que conservar. E aí, quem... Quem quiser uma capinha dessa também, ó. Que... Achou legal. É uma capinha super boa. Quadriculadinha por dentro. É style, mano. Essa capinha é da hora. Eu comprei... Eu comprei... Deixa eu... Deixa eu ver aqui o nome do lugar aqui. Muito pouco aí, né? Deixa eu passar exato. Eu comprei na... Olha lá. Aviões e Música. Comprei na Aviões e Música. Galera, Aviões e Música... É um site que tem algumas coisas de viagem, tá? Aí você vai encontrar essa capinha aí. Essa capinha eu paguei... R$89,90, galera. Dessa capinha aqui, beleza? E aí... Também, né? Tô com uns dólares aí agora, né? Que é o... Pra quem nunca viu aí, ó. Essa daqui é uma nota de... R$50. Entendeu? R$50. R$50. E essa daqui... É R$1. E, mano... E por que a importância de você... De você tirar... De você ir atrás desse documento. Que nem... Se você for que nem eu, que pratica alguma coisa... Aí é pra quem não sabe, eu sou b-boy. Eu danço, break, né? É... Sou da cultura hip-hop aí. E, véi... Eu sei que a qualquer momento pode me surgir uma... Tipo, uma oportunidade de eu estar indo representar... Indo estar dançar... E dançar em algum lugar aí... E... Tipo, ser de última hora. Chegar o Hermes. É... Queria que você participava lá em tal evento. Lá na... Lá nos Estados Unidos e tal. E aí eu com esse passaporte... Pô... Já tava feito, né? Eu já tô meio caminho andado, tá ligado? Mas... Você também, que não... Que não pratica, mas... Mano... É... A importância de você ter é que... Tipo, mano... O sol brilha pra todos, tá ligado? Talvez você pode ter uma proposta aí e falar... Nossa, cara... Eu não imaginava que ia acontecer isso na minha vida. Entendeu? Eu sei que a gente tem hora... Pensa muito fora da caixinha, né, mano? Mas... Se a gente não acreditar no que Deus pode fazer... Que que nós vai acreditar no quê? Tá ligado? Então... É muito bom. É um documento top. É... Ele chega a ser até bonito, né? Chega a ser bonito pra mim. Foi uma... Foi uma... É... Realização, né, mano? Porque... Eu sei que lá na frente um dia eu vou estar indo viajar. E você, mano... Fica a minha... A minha dica aí. Vai lá, tira. Independente se você não vai usar, cara. A gente não sabe... Como que é a vida da gente. E... E as oportunidades podem aparecer pra você. E você não ter um... Um documento desse. Tá ligado? Ou a sua carta. Então, mano... Corre pra cima. Mete em marcha. E eu agradeço aí a cada um que assistiu esse vídeo. Que gostou. Mas... Se quiser mais detalhe. Deixa no comentário aí. Ô, Hermes. Fala a parte 2. Que eu quero saber um pouco mais. É... Sobre o assunto. Aí eu vou estar fazendo. Vou estar estudando. Pegando outras dicas melhores. Selecionando. Pra você estar entendendo da melhor forma. Mas basicamente é isso. Não tem segredo também, galera. Não precisa ficar com medo. Vai lá e tira. Meu conselho, mano. É só que vocês correm atrás. Tá ligado? Assim como eu tô correndo. E mete em marcha. Beleza? Se você assistiu esse vídeo aí. Gostou desse vídeo. Achou esse vídeo malado. Pesado. Deixa aquele likezão. Deixa uma curtida aí. Deixa um comentário. Que isso daí é muito importante pra mim aqui no YouTube, mano. Vamos crescer nessa plataforma. Vamos desenrolar ao máximo. E é isso. Beleza? Tamo junto. É nóis, rapaz. Peace! Peace!